Olá, salve salve, estamos de volta com o programa Cadernos Racionais, número 9, continuação do capítulo anterior, a data é de 16 de 6 de 1945, e antes de iniciar a minha leitura desse precioso texto, é importante lembrar lá no início as mensagens que o Racional Superior ditou, ele já antecipava essa informação de que o livro não existia ainda, então a mensagem era que todos que recebessem a mensagem fossem lá, copiasse a mensagem e levasse para estudar a mensagem em casa, isso foi antes do livro existir, já no final da segunda guerra, você vê aí o início da fase racional, o mundo passa por uma transição muito forte, no Brasil uma transição cultural, o fim da escravidão e o início de uma nova sociedade já com as suas dificuldades, com as suas complexas mudanças que afetam o entendimento das classes, diferentes de classe social, o início de uma estrutura de governo que iria reprimir certos tipos de reuniões, achando que eram reuniões contra o governo, então tinha uma pressão do governo para que essas reuniões não acontecessem e esses focos do espiritismo, por exemplo, uma reunião de pessoas escrevendo um livro, isso poderia se tornar uma questão preocupante para esse tipo de governo em 1945, então é só consultar os livros de história e consultar os jornais da época, você vai entender o que eu estou querendo dizer, o formato desse programa não é um formato de conclusão e eu só estou fazendo essa narrativa para explicar que esse momento que essa leitura está sendo realizada, essas mensagens vêm e essa transição também do período do espiritismo que encerrou em 1935 ao início da fase racional, a partir de 1935, então já são 10 anos de fase racional e as mensagens já são bem mais diretas, bem mais fáceis de entender e para quem está nessa transição, saindo do espiritismo para entrar para a fase racional, para a imunização racional, ele vem ali dosando e guiando e ele começa falando sobre ética, falando sobre comportamento, sobre conduta, sobre procedimento e algumas mensagens já de início ele diz que ele não ajuda, ele não compactua com o errado, então ele deixa ali as normas do que é correto, do que é certo, do que deva ser seguido e deixa bem claro o perfil de estudante de cultura racional que ele ali apresentava como perfil correto, então você vai ver hoje no capítulo de hoje, em 16 de 6 de 1945, quais são as determinações do racional superior, se você não acompanhou os programas anteriores do caderno dos racionais, eu sugiro que você faça essa análise de como começou os cadernos, em que período começou e você vai ver também que há uma lacuna de 20 anos entre as mensagens ditadas em 1945 e a publicação dos primeiros amarelos nos anos 60, então são mais 20 anos, são 30 anos de mensagem racional sendo ditada e transcrita a mão por uma, como mostra na matéria do jornal, por uma participante da, antes da tenda espírita e agora da fase racional, e é legal que esse jornal é o jornal da época, que se você precisar ver o jornal, a gente tem aí o acesso direto à Biblioteca Nacional, e você tem lá o link com o jornal da época, com data do jornal, e você vê que em 1939 ele já estava produzindo os livros, obras-primas, já tinham 20 e, acho 22 ou 23 cadernos racionais prontos, em 1939, e mostra como foi feito, ele ditando e tem uma prima, uma parente dele, como diz o jornal, anotando as mensagens, mas essa é a matéria do jornal, é a conclusão do repórter, mas o mais importante é que a gente tem essa prova histórica, não só do jornal, com ele ditando as mensagens, os cadernos racionais sobre a mesa, e o repórter entrevistando, como essas relíquias que a gente está lendo aqui, aos pouquinhos, e eu tenho ouvido esses áudios das mensagens dele na rua, às vezes por uma, duas horas, e eu acredito que, devido a minha pesquisa de hoje, de tentar entender qual é o critério, qual é o comportamento, qual é a linha, qual é a ética que o racional superior nos pede, e ele já estava deixando bem claro, desde o início, qual é o caminho, qual é o correto, e deixando também bem claro que, esses e essas que estão com os livros nas mãos, não tem o direito de ter esse livro nas mãos, eu estava lendo ontem, se eu não me engano, 19 da réplica, ou anteontem, que dizia já isso no livro da réplica também, então se a gente for analisar, desde 1945, até a publicação da réplica, né, nos anos 80, então, eu acredito que você vê aí que ele gastou aí 40, 50 anos falando sobre ética, falando sobre comportamento, falando sobre entendimento, a cultura racional é um processo vibratório, é um processo de evolução espiritual, se você assim entende, ou uma evolução vibracional, se você assim entende, e eu vejo que não adianta, de fato, ter o livro na mão, não adianta você fazer parte de movimentos racionais, se você não está vibrando de acordo com a frequência racional dentro de você, é uma questão pessoal, é uma questão única, eu recebi até uma pergunta ontem, eu respondi com relação ao livro, qual livro tem que ler, qual é a importância do livro, não existe o livro para ser lido, ou a importância de um livro mais do que o outro, mas a importância da mensagem, o conteúdo da mensagem, o que ela nos traz, e o racional superior nos pede tanto que a gente preste atenção e compreenda o capítulo que leu, e isso é importante você entender realmente, se você realmente entender o que é que ele pediu para você, então é uma relação pessoal, uma relação intransferível, uma relação que não tem intermediários, e isso é ótimo, é uma relação que ela não tem um lugar específico, ela não pede um um templo, uma sinagoga, um ponto para você visitar, então você dentro do seu espaço, da sua casa, do seu conchego, é ali que você se conecta, e quando você leva esse conhecimento para fora, é ali que você mostra se você realmente sabe ou não aquilo que ele te pediu, aquilo que ele te ensinou, e ele pede nas mensagens anteriores aí do caderno de racionais, se eu não me engano, ele fala que se é uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora, então não adianta, não funciona, então essas mensagens são tão maravilhosas, são tão profundas, elas fizeram algumas partes do primeiro volume, algumas no amarelão, e eu vejo que algumas não, e é isso que eu acho que é importante, é por isso que essas mensagens estão sendo lidas depois de tanto tempo, porque eu tenho na minha computadora há muito tempo, você já viu os gráficos anteriores aí, mas elas, para mim, nesse momento agora, elas são muito, mas muito mais importantes do que jamais, eu imaginaria, se eu tivesse lido essa mensagem dez anos atrás, eu não teria entendido a importância dela tanto quanto eu vejo hoje, porque é uma análise pessoal, e eu aproveito para falar sobre isso mais à frente, não nesse programa, falar sobre a mensagem do racional superior e quais são os requisitos básicos necessários para que você consiga caminhar na linha racional, na fase racional, como um racional e não como um falso racional, e eu aprendi muito e aprendo muito ouvindo, e cada vez que eu ouço eu vejo que é realmente necessário ouvi-la, para que a gente se questione se o comportamento que nós temos, não é o próximo, não é o que o próximo faz, não é o que o próximo acha, não é o que o próximo pensa, mas é o que você, você e ele, relação pessoal, intransferível e sem terceiros, nesse processo de intermediar, de te perdoar dos seus crimes, ou pedir que você faça a sua confissão, para que haja o perdão, ou talvez práticas que você consiga ser perdoado, é uma relação pessoal, e ela se passa basicamente desde o princípio sobre o seu, o seu entendimento, porque você é o que é, e porque você precisa deixar de ser o que é, para ser algo muito melhor, que é o ser racional. Então vamos à mensagem, 16 do 6 de 1945, Caderno de Racionais, número 9, o Racional Superior. Há muito que todos os povos imploravam um meio melhor para viver, já de muito que o sofrimento é reinante entre todas as camadas. As guerras constantes, as lutas fatigantes, a miséria atordoante, e os queixumes, a todos instantes, os povos já reconhecem a muito, que não podem viver assim, o desassossego em todos os lugares, em todos os lares, o sofrimento do mesmo jeito, quando não é de um jeito, é de outro. Sofre o rico, sofre o pobre, desamparado, e sofre o remediado. As guerras são constantes, o sofrimento sempre multiplicando-se cada vez mais, as ruínas sufocando todos, vivem os povos num verdadeiro delírio, uns menos, outros mais, e outros que já não resistem mais viver nas condições que o mundo se desdobra para pior. Ninguém sabe o que faz, ninguém se entende, ninguém se compreende, a dúvida de todos é reinante em todos os pontos de vista. Não há uma certeza, ninguém pode se firmar, vivendo todos nos ares, sem sossego, quando não é por isso, é por aquilo, quando não é de uma forma, é de outra. Entre grandes, na classe média, na inferior, um delírio infernal, escalou-se em todos, que o mundo do jeito que está, não se encontra mais superioridade na vida, como encontravam. Não é mais a vida de outros tempos, tornou-se a não valer nada. Tornou-se a não valer nada por quê? Sofre os grandes, que dizem que sabem. Sofrem os médiums, que dizem que sabem. Sofrem os pequenos, que nada sabem. Quer dizer que é um saber que é um saber que corresponde ao viver. É um saber que não corresponde à vida, que vale viver. O saber de outrora era um saber que valia a pena viver. O saber de um tempo pra cá é a força bruta. São as cismas que não valem. A vida de tirania, a vida de desumanos. Tornaram todos uns verdadeiros carrascos, uns contra os outros e cada vez a pior. Só perdura em todos o instinto de vingança, de mal fazer ao seu próximo. Enfim, se a vida já era miserável, tornou-se de um templo pra cá, pior ainda. Sim, que o miserável ainda tem valor, muitas vezes. E a vida deixou de ter. E assim há muito que os povos não resistem mais. Este tufão de angústias, que já vem reinando desde muito, cada vez mais em decadência. A piora em vez de melhorarem, só pioram cada vez mais a vida, tornando-se sempre mais sacrificada, mais penosa, mais dificultosa em tudo. mais dolorosa, mais angustiosa, mais agonias do que alegrias. As alegrias são passageiras, que não compensam coisa alguma. E assim vivem os povos, de Herodes a Pilatos, sem saber qual a sua situação. hoje uma, amanhã outra, depois já é outra, depois outra. Enfim, ninguém se entende. Já de muito que os povos imploraram, outro meio de viver. Porque já não resistem mais viverem assim. E que tudo isto é um progresso de destruição, que tudo vai a regresso, como estão indo, em vez de irem para frente, os povos cada vez indo mais para trás em tudo, principiando nas durações, acabando seu resto. E assim, quanto mais progresso nestas condições, mais regresso. Mais regresso. Mais depressa regressando. Quanto mais progresso, mais a destruição é maior. E as desilusões, estas nem se falam, que quanto mais pensam que vão endireitar, mais vão escangalhando, mais a mutilação é maior. E este é, que é o saber de todos, que vivem no mundo dizendo que sabem. O saber de atraso, de multiplicar as desgraças. Este é que é o saber dos que dizem que sabem. O que estão fazendo. E assim, os povos, clamando há muito, por Deus, para a justiça suprema, e dizendo consigo mesmo, Deus desprezou o mundo, e não olha mais para ninguém. O dono disto desprezou o mundo, e não olha mais para ninguém, e por isso as hecatombes são constantes. Ainda mais dizem os povos. Estamos em um tempo de cada qual fazer por si, quando puder ou se puder. E assim, depois que a escrituração racional estiver pronta e for lançada no universo, um conhecimento novo no mundo, de salvação de todos, todos abraçarão e acatarão de braços abertos. Uns dizendo, A luz do Criador chegou no mundo. julgava-nos todos perdidos no mundo, chorando de alegria, porque os anúncios serão alarmantes. Os anúncios serão de mexer com todos. Não há este, que não queira saber, como é, como não é, como nasceu no mundo. Então, aí a imunização racional, abrangendo todos e todas as mentes, sendo equilibrados para o ponto real, e as modificações sendo feitas. Entre todos. Grandes e pequenos, como da água para o vinho. Todos se entendendo, se compreendendo, todos obedecendo a esta base, porque todos dependem dela. Agora, diz o infante, isto demorará? Pois não vai demorar. O que eu estou fazendo aqui? Sim, estou esclarecendo. Porque há idiotas que dizem assim, quando é que o mundo vai aceitar isto? Desconhecendo que o mundo e os moribundos do mundo estão chorando e implorando uma coisa desta. A imunização. Todos em dúvidas no mundo, desconfianças, estas nem se falam. O sofrimento é grande, e por isso as catástrofes sempre provando e comprovando. Agora, diz o infante, ah, mas, por que o racional superior não trata imediatamente de fazer esta obra tão útil ao universo? Tão útil a todo o mundo? A coisa mais útil que pode existir no mundo Por que que o racional superior não trata de fazer isto o mais breve possível? Digo eu. Estou tratando disto tudo. Muito breve. Estará realizado. Isto é só um esclarecimento para abrirem as ideias de que é a coisa mais útil no mundo e que todos estão implorando um modo diferente de viver no mundo dos outros que estão vivendo que não resistem mais. Uns resistindo mais, sempre se queixando, se lastimando da vida, outros não resistindo mais, e outros quase em ponto de não resistir. E outros não resistindo mais. Como quem diz, é inútil viver no mundo nessas condições que o mundo é. Não há garantia, não há sossego, não há felicidade, só ilusões e sofrimentos. A esperança é que consola, mas esta que aborrece e amola, sempre na esperança e os golpes e o sofrimento enchendo a pança. É irresistível viver num mundo deste. E assim, é por isso que eu vos digo que quando a escrituração for lançada no mundo, todos seguram de unhas e dentes a imunização racional. Isto é apenas um chamado de atenção para uns cabeças de Jaú que começam a pensar quando será isto? Ou, por outra, vai custar muito? Bem, eu dou razão porque não conhecem definitivamente o que é imunização racional. E sim, estão começando a conhecerem. Quando conhecerem definitivamente, tim-tim por tim-tim, não pensarão mais assim. Olham para o mundo que passam todos e diz, é a salvação de todos. É a descoberta mais importante que existe no mundo. Todos chorarão de alegria por todos os cantos. Quem é que quer levar a vida como estão levando entre grandes e pequenos e cada vez para pior sempre? Isto é, para vos chamar a atenção, como será acatada a imunização racional entre todos a salvação universal? E assim eu, o racional superior, aqui, noite e dia, dia e noite, aqui, como em todos os lugares, todos os cantos do mundo, vendo tudo e vendo todos, sabendo de tudo e sabendo de todos, mas para onde vamos tem tempo. Iniciei as obras e acabo muito breve, tanto assim que estou entrando na parte aguda, na parte racional, na egrégora principal, dando dados bem claros para afirmar este rebanho que aqui vem, que aqui estão, que daqui são. E assim tenho dito. Tchau. 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 Tchau.